Ambulantes e fiscais da CMTU se envolveram numa confusão hoje no centro de Londrina. Foi durante uma operação contra o comércio ilegal. As imagens feitas por celular mostram o momento em que os ambulantes cercam o carro da CMTU. Logo a Polícia Militar e a Guarda Municipal chegam para amenizar os ânimos. Muitos curiosos acompanharam a confusão. Os vendedores se defendem. Este outro ambulante disse que trabalha nas ruas de Londrina há 10 anos e nunca viu uma ação com tanta violência. Mal terminei de colocar a caixinha no espaço meu aqui. Já chegaram, já me abordaram. Só faltava me derrubar no chão para levar minhas tufas. O cara colocou a mão com tudo assim, ó. E já me empurrou. E dá licença, dá licença. Não mostra educação. Dando cotovelada. Não quis nem me ouvir. Já foi levando tudo embora. Os vendedores dizem que não foram agredidos. Mas não querem que a forma truculenta como foram abordados aconteça novamente. A Polícia Militar veio com um taco para cima da gente. Não tem necessidade disso. Nós não estamos aqui para bater em ninguém, não estamos aqui para roubar ninguém. A gente só quer ganhar o nosso. Os ambulantes dizem que não são contra a fiscalização da CMTU. A insatisfação e revolta, segundo eles, está na forma violenta de como agiram. Por isso, da decisão de bloquear o trânsito. Não são marginal, não são vagabundo. São pais de família que estão procurando trabalhar para levar seu pão de cada dia para sua casa. E é isso que eu estou falando. E toda vez que vocês virem, a gente vai fazer nosso protesto passivo, sem briga, sem bagunça, até nós conseguirmos nosso objetivo que é trabalhar. A assessoria de imprensa da CMTU informou que os ambulantes teriam cercado o carro da companhia e ameaçado os agentes com paus e pedras. Nenhum fiscal teria descido do veículo. A CMTU está avaliando as imagens e pretende registrar um boletim de ocorrência. E, a partir de agora, o presidente Carlos Geirinhas decidiu que novas fiscalizações só ocorrem com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar. Olha, com todo respeito, essa decisão de ir para a fiscalização com o apoio das forças de segurança já deveria ter sido tomada há muito tempo. Aliás, não tem que colocar polícia, guardas e fiscais em choque com trabalhadores. Ora, se os trabalhadores estão numa situação irregular, se os trabalhadores estão precisando legalizar, que eles sejam orientados a legalizar a sua atividade. Não tem que entrar em conflito com esse pessoal. Isso aí é gente simples, é gente pobre, precisando ganhar um dinheirinho para comprar o presente de Natal para os filhos, precisando ganhar um dinheirinho para comprar comida, talvez até a própria ceia de Natal. Ou vocês acham que tem algum bambambam no meio desse pessoal que anda de Mercedes, que anda de BMW? Claro que não. É preciso harmonia. Agora, tem que orientar esse pessoal que eles também não podem ficar ali dessa forma. Se está ilegal a venda do produto deles, que seja legalizado. Olha, esse produto não pode, esse pode, esse tem que tirar licença, esse tem que ir para a vigilância sanitária. Agora, a CMTU também coloca ali poucos fiscais e eles viram reféns do pessoal. Quer dizer, um grupo de ambulantes, de trabalhadores, cerca o carro da CMTU e pronto. É preciso vir à polícia militar com aquele requinte de força policial para cuidar de uma situação dessas. A polícia militar tem que prender bandido, tem que colocar bandido na cadeia e não trabalhador. E ali ninguém abusou de nada. Nenhum ambulante, pelo que eu vi nas imagens, abusou. Ninguém. Então, minha gente, vamos fazer prevalecer o bom senso? Quem quer trabalhar é melhor do que está roubando e traficando nos bairros da cidade. Vamos dar oportunidade para esse povo, orientando, dando informação, colocando, tirando da informalidade e colocando.